E então pessoal, como vocês estão? Bem, faz um tempinho desde que a gente não para um pouquinho para conversar sobre algumas coisas relacionadas ao canal ou até... sobre eu mesmo. E dessa vez eu não estou aqui para falar de algum tema envolvendo Mega Man, Sonic ou GTA como vocês estão tanto acostumados nesse canal. Quer dizer, mais ou menos. Estou aqui mais para dar alguns avisos sobre o futuro do canal e poder desabafar algumas coisas que tanto acontecem na minha vida pessoal e sobre meus objetivos que quero traçar além da minha carreira aqui na internet. Então eu já adianto que esse vídeo não terá muita edição, já que é basicamente um bate-papo que quero ter com vocês por agora, já que será importante para mim e para quem me assiste. Bem, vamos lá. Creio que pelo título vocês já devem saber qual é o principal assunto que quero falar com vocês. O fim das gameplays. Para quem já é inscrito antigo por aqui, sabe que meu conteúdo tinha uma intercalada com dois estilos de vídeos presentes no site. Que são os vídeos escriptados, onde eu escrevo um roteiro com muita informação e vou narrando com a minha voz. E os vídeos de gameplay, onde eu simplesmente realizava séries de estilo detonado, ensinando como fazer as missões de um determinado jogo. Porque era uma ideia que queria concretizar desde quando eu era mais novo. Já que inspirações vindas de outros canais não faltaram para isso ser replicado por aqui. E de fato foi um tempo que me diverti fazendo gameplays. Porque eu consegui me entreter com coisas mais simples e fáceis de se fazer. Já que é uma das coisas que mais priorizo na vida. E uma das principais séries que tanto sonhei em fazer, desde criança, foi a de GTA San Andreas. Que pra mim e pra muitos, é o melhor GTA de todos. Mas, conforme o tempo foi passando, eu vi que essa intercalada já não será mais viável pra mim. Justamente por alguns motivos. Primeiro que isso deixará meu canal muito desorganizado. Já que quem for conhecer o canal hoje, ou até mesmo daqui a pouco, pode não se atrair com essa mistura de vídeos escriptados e gameplays. Além do mais, as gameplays não são mais rentáveis pra mim. Pois o pessoal que se moldou aqui no canal, estão principalmente aqui pelos meus vídeos roteirizados e bem mais editados do que os de gameplay. E eu não culpo vocês por isso, fiquem tranquilos. Eu mesmo amo fazer esses vídeos mais editados, já que é algo que amo fazer. Passar horas editando um simples vídeo de 8 minutos, ou um vídeo de quase 2 horas. Mas a real mesmo é que as gameplays não estão me dando o mesmo feedback de antes. A audiência que pego com esses vídeos são muito abaixo do esperado do que os que eu boto mais empenho. E também, não tem um grande retorno com AdSense. Querendo ou não, o YouTube, apesar de ser uma coisa que eu amo ter e fazer hoje em dia, virou uma das minhas fontes de renda. Uma das coisas que, mesmo que demore pra eu conseguir um dinheiro a mais, acrescenta com coisas que quero comprar ou até quitar. Como, por exemplo, minhas futuras contas. Mas olhando por um lado, foi bom que, de certo modo, o YouTube virasse meu segundo emprego. Porque, na minha visão, não adianta você estar em um serviço que você não se sinta bem trabalhando. Sua cabeça se esgota, ser emocional se desgasta, e você não vê motivos pra fazer algo que você não se sente à vontade. Mas é essa a questão. Eu amo trabalhar com o YouTube. Porque, mesmo que algum vídeo meu vá mal ou abaixo do esperado, eu amo o resultado que recebi após colocar o meu tempo em algo que gosto de fazer. Eu sempre almejei ser um YouTuber grande com milhões de seguidores e influência. E sei que um dia eu vou chegar nesse patamar a ponto de me tornar destaque. Mesmo que isso demore um tempinho. Porque não é nada mais gratificante do que receber comentários elogiando seu trabalho, seu empenho, sua narração, sua edição, e até mesmo ganhar presentes vindos dos fãs. Como desenhos, que é uma coisa que fico bem boiola em receber. Mas o principal motivo de eu querer parar de gravar gameplays, é que eu realmente não sinto mais vontade de fazer isso. Eu pensei comigo mesmo que cheguei num nível em que preciso visar a elevar o meu patamar de qualidade e empenho nas coisas que eu faço, do que fazer um conteúdo mais fácil. Sim, pessoal. Apesar de as gameplays serem longas no geral, elas não possuem um roteiro ou uma organização maior do que os vídeos escriptados. Elas basicamente são um passatempo. Mas é um passatempo que é totalmente inviável pra esse canal. Porque por muito tempo eu decidi fazer algo que eu gosto do que algo que realmente dá certo. E se eu quiser me tornar destaque, eu terei que priorizar aquilo que realmente dá feedback nesse canal. Não que eu tenha escolhido isso como última saída. Até porque, como falei, os vídeos escriptados são algo que sempre amei fazer. Mas a real mesmo é que as gameplays não têm o mesmo retorno que esses vídeos mais bem detalhados mesmo. O grande exemplo é a minha série de GTA San Andreas. Que apesar de ter sido um sonho desde criança poder realizá-la, é uma série que esteve parada por mais de 3 anos. Justamente porque eu ficava horas gravando algo que nem sequer me dava retorno. Então, eu nem sequer tive vontade de continuar atualizando essa série. Foi aí que eu tive uma solução bem mais simples pra essa divergência que tive comigo mesmo. Mesmo com tudo isso dito, eu ainda quero trazer vídeos de gameplays aqui no YouTube. Mas não pra esse canal. Por isso, eu criei um novo canal destinado apenas para vídeos de gameplay. Onde estarei dando continuidade para o sonho que tinha em fazer séries de jogos que tanto amo e gostaria de jogar. Não só isso, mas lá nesse canal, teremos os voids completos de todas as live streams que eu realizei e for realizar na Twitch, que é onde eu geralmente fico ao vivo. As coisas serão basicamente postas em prática da seguinte maneira. Alguns vídeos de gameplays serão gravados offline, com tudo sendo bem mais organizado e bem feito. E alguns serão partes editadas das lives que eu for realizar, que serão divididas em episódios, sendo uma forma mais descontraída e improvisada de abordar. E bem, as gameplays que forem postadas por lá, terão suas devidas playlists criadas para cada jogo. Mas aqui nesse canal, eu também criarei essas playlists para quem for novo por aqui, ficar por dentro desse canal, só focado em gameplays. Pois, caso eu não acabe postando algum vídeo escriptado, vocês estarão me assistindo ao vivo ou gravado jogando alguma coisa. Mas fiquem tranquilos, eu não vou acabar atualizando mais um canal que o outro. Nesse daqui, só vai demorar um pouco porque, né, quero fazer algo bem feito. Mas a série de GTA San Andreas, que eu tanto comecei nesse canal, vai ser encerrada por aqui mesmo, não no canal de gameplays. Então fiquem por dentro dos próximos vídeos, pois eu quero encerrar essa série de uma forma... decente. Já o pessoal que tanto pediu série de jogos como GTA Vice City Stories, GTA 3, Shadow of the Colossus, GTA V, e até mesmo série dos jogos da franquia Mega Man, só verão no outro canal. Então, o link dele estará na descrição desse vídeo, pra vocês poderem se inscrever e deixarem um like no trailer de introdução que postei por lá. Pois assim, vocês estarão me ajudando imensamente. Agora, sobre esse canal aqui, quero avisar vocês uma coisa. Ainda tem muita coisa pra sair. Só pra vocês terem uma ideia, eu fiz um arquivo só pra anotar os pedidos que vocês já me passaram nos comentários e alguns que eu tenho em mente. Os vídeos que vocês viram até o momento, contando algumas histórias de alguns jogos e teorias que abordei com vocês, nem sequer foi a metade dos temas que tirei do papel. Então, pra todos os inscritos que estão eufóricos por vídeos novos, fiquem tranquilos. Eu vou trazer a história de Mega Man ZX-Advents que vocês tanto pedem. Eu vou trazer a história do Mega Man Legends. E eu ainda vou fazer vídeos sobre a saga Battle Network e Star Force. Contando não só suas histórias, mas abordar alguns icebergs e teorias também. Não só isso, mas teremos vídeos de Sonic com mais frequência, teremos vídeos sobre Shadow of the Colossus, GTA e muito mais. E os novos quadros que anunciei faz um tempo nesse canal, não fiquem preocupados. Eu também não me esqueci deles e em breve irei fazer um vídeo pra estreia deles. Mas já adianto, pode demorar um tiquinho porque, bem, sou eu que faço tudo por aqui, pessoal. Sou eu quem edito, quem escreve os roteiros, quem narra os vídeos. Ah vai, é mesmo. Enfim, sou eu mesmo que faço tudo por aqui. Menos o Nesk que me ajuda nas thumbnails. De qualquer forma, eu queria anunciar esse final de bate-papo com vocês discutindo uma coisa um tanto quanto importante. Esse ano foi bem complicadinho pra mim emocionalmente, porque por muitos momentos eu estive bem desanimado com diversas coisas que me atrapalharam no teatro, na minha vida pessoal e até mesmo com o meu antigo emprego. Caso vocês não saibam, mas atualmente estou em busca de um novo lugar pra trabalhar e um lugar pra morar sozinho. Assim como eu disse no canal há uns tempos atrás. As coisas não estão nada fáceis pra mim e pra minha família. Mas a única coisa que me fez me manter de pé foram vocês. Todas as mensagens que eu recebi por aqui sempre me fortaleceram a continuar trabalhando com coisas que sempre gostei. E espero que o amanhã não seja diferente. Eu posso até estar lendo o roteiro aqui pra vocês, mas o que eu falo é verdade. O carinho que vocês me deram foi muito importante e essencial pro meu 2022. E quero muito poder retribuir com conteúdo envolvente e divertido. Só pra tirar um sorriso do rosto de cada um de vocês inscritos. E eu prometo, na verdade, eu juro, eu vou fazer isso. Porque é algo que sempre amei trabalhar. Que é criar conteúdo na internet. Apesar de que tenho planos muito mais ambiciosos pro meu futuro, e vocês um dia vão ver eles se concretizarem. Enfim, eu também quero dizer que a descrição de todos os vídeos daqui pra frente estarão com poucos links para serem clicados por vocês. Já que eu quero deixar algo mais organizado e interativo pra todo mundo. Então teremos apenas as minhas redes sociais, o site do portal Viciados, o qual sou parceiro, e o link pra vocês acessarem o botão de Seja Membro pra vocês me ajudarem comprando qualquer tipo de assinatura e terem benefícios exclusivos. E por último... Querem saber quais serão os próximos vídeos? Ok então, aí vai! Teremos uma mega collab de Mega Man com Kenny TV, Julinho Rockman, iMegax e mais outros integrantes. A estreia do quadro afinal com o tema envolvendo Mega Man ZX. E em breve, irei começar a produção do vídeo mais aguardado atualmente desse canal. A história de Mega Man ZX Advent. Então é isso, muito obrigado por tudo, até o próximo vídeo, e fui! Tchau, 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 tchau.